Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O Vacheguru entrou em contato exclusivamente com investidores do Shiba Inu de dois países diferentes, desde os Estados Unidos e a Índia. A pergunta para eles era clara e simples. O que você fará se Shiba Inu atingir a marca de 0,01? Os dois investidores diferentes explicaram como sua vida mudaria para melhor se o SHIB violasse o marco de 1 cent. Darren Hippie, de 23 anos, de Iowa, revelou que acumulou 370 milhões de tokens Shiba Inu ao longo do ano. Ele ganharia 3,7 milhões se o SHIB chegasse a 0,01. Darren, que trabalha em uma empresa de publicidade, revelou que a primeira coisa que faria quando o SHIB cruzasse com um cent seria comprar uma casa própria. É impossível comprar uma casa, e se virar 0,01, eu venderia e compraria uma casa, disse ele. Quando perguntado por quanto tempo ele preferiria manter a criptomoeda, ele respondeu, o tempo que for preciso. Darren confirmou que compraria mais tokens SHIB sempre que tivesse dinheiro em excesso no final do mês. Um investidor indiano de 35 anos da SHIB, que pediu para não ser identificado publicamente, revelou que a primeira coisa que faria quando o SHIB Inu chegasse a 0,01 seria deixar o emprego. O investidor indiano confirmou que possui 136 milhões de tokens SHIB os comprou em fevereiro de 2022. Se SHIB Inu chegar a 0,01, vou largar meu emprego primeiro e depois decidir o que fazer em seguida, disse ele. O investidor continuou, a única coisa em que consigo pensar é gastar tempo com meu desejo e não ser responsável por ninguém. Eu guardava o dinheiro no banco e ganhava juros que podiam ser maiores do que o meu salário. O investidor optou por manter sua identidade anônima para não afetar seu cargo atual. Se o SHIB atingir 0,01, ele ganharia 10,3 crores em INR, 1,2 milhão, que são ganhos que mudam a vida. Ele afirmou que pegou o token com o tema de cachorro depois de vê-lo nas mídias sociais apenas para tentar a sorte. Quando pressionado sobre quanto tempo ele prefere manter o token, ele respondeu, até atingir 0,01. Shiba Inu estava sendo negociado a 0,00001321 e subiu 0,1% no comércio de 24 horas. O token caiu 84,6% em relação à alta histórica de 0,00008616, que atingiu em outubro do ano passado. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!